Oi gente linda, vem com tudo, vem com tudo, Segura Brasil, eu sou Lady Vieira, estou por aqui e hoje é a segunda praça a ser mostrada para vocês na série Conhecendo as Praças de Serra Talhada vem comigo, vem, 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 vem com tudo estou fazendo uma série sobre a importância, conhecendo as praças de Serra Talhada e hoje nós estamos no segundo dia, na segunda série e eu estou perguntando qual a importância de uma praça a importância de uma praça eu acho que representa as autoridades da cidade em termos de conservação da praça ser conservada se não conservada eu acho que representa também o descaso da cidade com quem governa e também Nestor Valdeiro mais um representante de Serra Talhada e também é natural do Serra? não, eu sou de floresta de floresta a minha esposa aqui é daqui sim esse cara aqui também está aqui aí ele diz assim, esse cara sou eu é é lembre logo a música de Robert Carlos e também a arborização de uma praça ela enfeita a cidade de um mundo português mas a praça tem história, tem memória, né? tem, tem, as plantas, vai transmitir oxigênio também, né? sim essas coisas que vale a pena e a sua opinião? a praça tá na grande Serra Argentina, principalmente pra mim tá ótimo mas pra mim tá contando uma história, conta aí sua história na praça a história da praça pra mim é uma coisa que pra mim é a história da praça que eu nasci aqui, me criei aqui como é teu nome mesmo? é Beto oi Beto mas como é que se diz? pra mim é ótima praça pra mim é um lazer é é um lazer pra mim a praça aqui a gente fica serve até como educação física mesmo faz shows, faz física, dança, faz tudo, né? tudo isso, perfeitamente e aqui na praça tem um nome, como é o nome da praça? essa aqui é a de Sérgio Magalhães e aqui a de Agamemnon Magalhães ah, aqui é Barão Barão do... ah, nós estamos aqui no Barão do Pajéu, gente é uma praça que se divide em duas aqui Barão do Pajéu e mais ali embaixo é a Agamemnon Magalhães é Praça Sérgio Magalhães é Praça Doutor Sérgio Magalhães é a outra, né? é a outra, né? então vamos lá vamos conhecer a Praça Barão do Pajéu que é esse pedacinho abaixo da igreja Nossa Senhora da Canha e mais embaixo é a Praça Doutor Sérgio Magalhães é assim? confere, Beto Beto é um artista aqui de Serra Talhada é pelo de Renan Alves, é? ele é sobrinho ah, ele sobrinho do Renan Alves você sabe quem é Renan Alves? ele é sobrinho, né? eu sou Guilherme Vieira eu sou Guilherme Vieira também sou Guilherme Vieira eu sou Guilherme Vieira também sou Guilherme Vieira não, eu sou Guilherme Vieira já não conhece alguém falar eu nasci aqui e criou a Corrinha entendi eu sei é um prazer, eu sei é um prazer ter vocês aqui no meu filme conhecendo as Praça Doutor Matalhães essa é uma série que nós estamos na segunda praça, né? eu sei Guilherme Vieira é da Rádio Volta Essa rádio é de onde? Daqui de Serra, ela é da UED. Da UED. Ó, essa é uma escola que veio do outro lado da igreja, então o batalhão é para o setor de passos na frente, vai ser inaugurado aqui. Ali já houve a escola, foi da igreja. Eu sei que houve também a escola, aqui. Essa aqui chama, a escola era São Domingos Sábio. Ali em cima, vou até dar um zoom para a gente saber onde é o Diva. Eu tenho ela gravada aqui no dia que os caras estavam tirando ela. E foi, tu manda para mim depois, né? Ô Beto, então ali fica, ali onde estão os dois banquinhos juntos, é onde ficava a banca, o que? Banco da Diva. Banco da Diva. Que é o que? Diva que significa o que? Agora eu não me lembro, por que botaram esse nome? Banco da Diva. Eu já ouvi. É porque fosse um banco da fofocagem. Da fofocagem. É. Vai e vem. Você fica só fofocando, né assim? É o banco das informações. Resgatando o banco da Diva. Pois bem. Então, vamos descer mais um bocadinho. Oi? Devia ser das retalhações, porque é falar da vida além, né? É mesmo. É. Dos fuxicos, não era? Tem várias opiniões para esses bancos, né? Mas se dizia que era o banco da Diva, que é justamente isso. Eu acho que ele gera muito fuxicos também. É, também, né? Além de lazer, ela também traz várias ideias, né? De trazer fofoca, de contar história um do outro, não é? Oi, pessoal. Esta é a Pimentinha da Cidade, filmando tudo. Rádio Vote. A Pimentinha da Cidade. E eu, Zuleide Vieira, como é que eu fico? Como é que eu fico filmando e vendo tudo? Nova Praça Sérgio Magalhães. Inaugurada quando, gente? Em 29 de agosto de 2019. Pois bem. Vamos conhecer, né? Então, gente. Nessa mesma edição, eu postei antes a foto da praça como era antes. Vocês perceberam? Vamos entrando. A casa é sua, se abanque, fica à vontade. Porque começa, né? Mais um show de praça em Serra Talhada. Conhecendo as praças de Serra Talhada. Agora me responda. Você sabe, né? O porquê de uma praça na cidade. Se não, assista lá a primeira edição, porque tem informações. Vai fortalecer justamente o que vocês já sabem. O pessoal vai entrando, vai entrando. Venha conhecer a Praça Sérgio Magalhães. Aqui você pode se abancar, pensar, analisar. Até mesmo escrever uma história bem diferenciada, né? Aqui tem várias curiosidades. Inclusive, tem uma curiosidade que diz que esta praça é quem me vê. E logo depois eu vou mostrar pra vocês a Praça Quem Me Quer. Este é o programa Espia com a série Conhecendo as Praças de Serra Talhada. E hoje nós estamos aqui mostrando, compartilhando com vocês, socializando com toda a população do Brasil e nossa cidade também, a Praça Sérgio Magalhães. Como eu disse antes, aqui também é conhecida como a Praça Quem Me Vê. E em outro momento, em outra oportunidade, em outra praça, vou mostrar a praça onde também é conhecida como Quem Me Quer. Aguarde, confira! Praça Sérgio Magalhães. Algumas pessoas sabem sim que aqui se dizia Quem Me Vê. Gente, e esta fonte? Murmurando. Lembrei até da música Aquarela do Brasil, né? Muito linda! Praça Sérgio Magalhães tem história. Ah, se tem! Vem comigo! Ei! Na praça também tem forró. Segura, Brasil! Vamos entrando, Seabank, manda este link para os seus familiares e amigos. O canal da Rádio Vult tem tudo do bom e do melhor. Espia dessa semana, a série Conhecendo as Praças de Serra Talhada. E hoje, Praça Sérgio Magalhães e Barão do Pajéu. E eu, como é que eu fico, hein, amiga? Amigo, como é que eu fico? Fico aqui, né? Filmando, vendo tudo, espiando. Quer ser feliz? Então se inscreve no canal da Rádio Vult. A pinitinha de Serra Talhada. Fui! Até a próxima! Tchau!